Muito boa noite meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Cascudo Aquarismos, a fera que apareceu hoje, a ferinha que apareceu hoje, estava falando para vocês, tinha uns aparecendo mais, a balaranja ali, a gente também não falou, tinha alguns cascudos para falar, o famoso preto velho, esse cascudo é que nem o Dianema aqui que eu vou falar também, o pessoal compra, de tão feio que ele é, ele se torna bonito, entendeu? É um cascudo muito tímido galera, olha aí, cascudo pedra ali, o abalaranja também, mas tem aparecido mais, cascudo tem aparecido mais, você vê que ele é bem tímido, está com rabiolinha de cocô que está se alimentando, e eu quase nunca vi esse cascudo no aquário, ele fica atrás dos termostatos ali e ele é cheio de bigode assim mesmo, tá galera? Também conhecido como cascudo medusa, tá? Deixa eu pegar o L dele aqui, que eu tenho certinho, tem um monte de corridora para a gente falar, preto velho, L034, L34 galera, olha, tem várias corridoras para a gente falar, olha, que a gente não falou, essa aqui é xingueringuerense, essa aqui, essa aqui é agaze, tem várias, tem várias aí, vamos aproveitar que o preto velho deu a cara aqui, entendeu? Ele é chamado de preto velho, porque ele é muito feio, entendeu? As pessoas compram ele justamente por causa disso, por ser muito feio, também conhecido como cascudo medusa, L34, ele é muito tímido, isso aqui é uma raridade que a gente está vendo, tá? Ele sai nadando aí, vamos ver se a gente pega a outra parte dele aí, é, deve comer só de madrugada, porque eu nunca vi esse peixe se alimentando e não sei como é que ele está vivo, olha o bolo da pedra, diferença, isso aqui come igual um monstrinho, né? O tamanho dele, olha o abalaranja aí, um que a gente pode falar também que está faltando, adquirir mais um pepita de ouro e um bola de neve que estavam lá na loja dando sopa, pequenininhos, estão lá junto com bola de neve e o pepita de ouro grandão, as corredoras todos ali, tranquilinha, pra lá, eu ia fazer carinho no peixe pra vocês aqui, mas depois eu faço, no albino gigante ele está deixando eu fazer carinho nele, tá? Vamos ver onde que ele vai, vai parar aqui, o nosso querido preto véio, 034, vou deixar a descrição todas aí pra ele, tá? Não é um cascudo de, de fácil, é, manutenção não, por ele se, que é uma molinédiazinha, gálmata, não é fácil de ter não, justamente por causa disso, ele, a ração que ele, é difícil de você ver ele comendo, entendeu? Tem que estar tudo bem no, no PH deles, tudo bem certinho, pra dar tudo certo, vamos lá, cara, vamos ver se você vira esse carão aí, pra galera ver sua cara, né? Já viu? Rapaz, teve um, vocês não vão acreditar, E, não façam isso também, um rapaz, eu ia falar aqui, que, esses barbilhões deles aqui, ó, tá vendo? Essas barbas, estavam muito grandes, eu falei, é normal, o macho tem mais que é fêmea, dele, tá? E, pra se reproduzir cascudos, só você botar aquelas toquinhas, que só tem entrada e não tem saída, aí eu falei, brincando com o rapaz, pô, faz a barba desse cascudo, cara, você não acredita que o moleque passou a gilete na, isso aqui é um pedaço do corpo dele, cara, o moleque passou, por isso tem que ter muito cuidado que se fala também, e, às vezes, fala brincando, o moleque, pô, matei meu cascudo, cara, raspei a barba dele e morreu, falei, puta que pariu, como é que o moleque fez isso? Como é que o moleque, ele tá chamuscando o vidro aí, mas ele, não é de aparecer, não, de dirigir assim, nem de noite, fica só atrás de termostato, vamos ver, queria que ele descesse pra vocês verem ele, como é que ele é lindo, entendeu? O pessoal compra ele, aí ele já aparecia assim, já tá difícil, né? Já é, já é um ganho, mas vai dar pra vocês verem, eu vou dar a classificação nele, depois vocês escrevam no Google aí, cascudo medusa, o cascudo preto velho, que ele é diferente, ó, ele tem um corpinho fininho, chega aqui, é longa, ele tem mó cabeção, entendeu? Aí, esses barbilhão dele fica, barba cresce muito, pega o nariz, pega a cara, pega o olho, mas ele, ele apareceu aí, tá, tá feliz, tá com a barba grande também, aí, não vou cortar, não façam isso, foi uma brincadeira, tá? Aí, ó, queria que vocês pudessem ver, tomara que ele pule pro vidro de lá, pra gente ver ele de lado um pouco, né? Pra vocês poderem ver ele de... De perto, vocês já viram, ó, de barbinha bonita, ele tem que aproveitar, quando ele tá com a rabiolinha aqui de cocô, senão que tá se alimentando, ó, ele tem barba mesmo, é normal, tá? É igual pessoa, só que não faz a barba, não, isso é, faz parte da pele dele, esses barbilhões. Também conhecido como cascudo medusa, aí, ó, vamos ver ali, ó, apareceu, sumiu. Vamos ver se ele, se eu pego ele por algum lugar aqui, ele vai ficar bem escondido mesmo. Vai mais pra lá, isso. Vai mais pra lá ou pra cá. Tem que ir pra um lado ou pro outro, pra resolver. E vai ficar bem escondido pra gente não conseguir filmar ele. De propósito. Desce um pouquinho só, né? E vê se ele desce ali, mas eu vou deixar a classificação tudo aí, vocês escrevam, em muitos lugares é conhecido como cascudo medusa, que no Rio é preto velho. sacanagem, não sei por que botaram esse nome. Sei que é... Aí, tem um petrículo ali fazendo a festa, dentro da toca. Vocês viram onde ele tá, né? Aí, ó. Boteu pedra dando show. 95, aí, ó. Petrículo a gordão. Ele tá enfiado ali no... Do jeito que gosta, cara, ó. Na toca ali. Queria filmar ele um pouco assim. Mas vocês escrevam aí no Google. Deu pra ver bem ele de frente, ele... De costas. Ele podia descer um pouquinho, né? Ele é assim, só com o cabeção, o olho de cada lado. Bem espaçado. Entendeu? Mas como estavam querendo tanta classificação desse peixe aí, tem mais alguns. É, balaranja, borracha. Aí, ó. Tem um onça pintado ali, ó. Ali o rabinho ali, tá vendo? Branco. Tá numa toca aqui sinistra aqui, cara. Aí ele vai ficar escondido aí até... Não sei quantos anos. Até agora vai sumir de novo. Vai ficar intocado. Ali, ó. Não sei se dá pra ver. Qualquer dúvida, se escrevam no Google cascudo preto velho ou medusa L34. Beleza? Vou deixar a classificação toda deles aí. É um cascudo que o pessoal compra por ele ser tão feio e ele fica bonito. Entendeu? Mas é isso aí. Mais um aí pra nossa... Nossa ficha técnica aí. Não sei que número é. Se é 30, 21, 52, 33, 34, 5. Vou ver agora tudo certinho. Vou deixar a classificação pra vocês. Não é um cascudo fácil de se ter, não, tá? Igual bola de neve, pípida de ouro que comem. Fácil, não. É um cascudo de difícil... difícil alimentação, tá? Não recomendo pra quem quer começar porque senão vai matar ele de fome. Beleza? Forte abraço aí. Hoje foi o cascudo preto velho, velho. Deixar ele pegar bem aqui, ó. Deixar a classificação toda do cascudo preto velho aí. Valeu. Um abraço. O que é o cascudo preto assim? Obrigado.